O Tapes Esportes de hoje vai conversar com a atleta tapense Ana Jesca Silveira, que além de também correr rústicas e maratonas, também tem aqui o dom no esporte, aqui no futebol. Então, o Tapes Esportes de hoje é nada mais nada menos do que com Ana Jesca Silveira. A atleta Ana Jesca Silveira, que hoje mora em Tapes, tem família estabelecida, residência, estuda e faz tudo aqui, mas na realidade não é tapense. Ana Jesca, eu vou deixar para ti contar a tua própria história para o pessoal de casa. E lá do início, lá em Charqueadas, antes de tu vir para Tapes, e daí é onde surgiu essa paixão pelo esporte, e sendo que aqui nem está tudo o que tu ganhou, aqui está só uma parte. Mas conta um pouquinho para a gente da tua história. Então, Feijão, eu pratico esporte desde que eu me conheço por gente. Na época da escola, participava de rústica, de corrida, de 50, 100 metros. Quando eu tinha 13 anos, o meu irmão, que é o meu maior incentivador, né, era, né, me levou para uma escolinha de futebol de salão, que era na Faço, lá, que é um ginásio que era dos funcionários da Assofinos Peratini. E foi lá que eu comecei a minha vida, assim, de atleta, né, fora da escola. E foi uma paixão que eu levo até hoje, né. Vindo para Tapes, comecei a jogar com as gurias, conhecendo, assim, treinando toda semana, quando dava, só por brincadeira mesmo. E aí a gente começou a montar time, a participar de campeonatos. E participamos, então, aí, então, eu fazia parte do time aqui, que a gente teve o primeiro campeonato feminino que teve no Arrozão, que era o MBL, que a gente foi campeão em 2017, aí, depois, não teve mais aqui, né. Então, a gente começou a participar com outros times, por exemplo, com o time, o Arsenal, de Camacuã, que a gente faz parte hoje, né. Eu e mais umas meninas aqui de Tapes, que é a Vitória, a Dodô, a Michelle, a Gabi, a Mayara. Então, a gente se reúne e vai para lá, para jogar. Toda semana... Uma mistura daqui com o Camacuã, né. Isso, é uma parceria, né, que a gente tem, monta o time e vai jogar. Participamos do Praiano, dois anos seguidos, dois anos que eu participo, né. Fomos campeões esse ano. Praiano e Arambaré. Em Arambaré, que é esse troféu aqui. Esse daqui, muito bonito mesmo. E a gente teve apoio do comércio tapense, né. Algumas pessoas que a gente conversou, que nos apoiaram, que incentivam o esporte, e principalmente o futebol feminino, que é tão... Não é tão valorizado quanto o masculino, né. É, o futebol feminino mundialmente, né. A gente vê aí que não... Agora, hoje em dia, eu acho que está sendo um pouco mais valorizado. A gente vê a dupla Grenal colocando times para disputar. A gente tem atleta tapense aí, né, em seleção brasileira, essas coisas todas. Mas eu acho que aos pouquinhos, até chegar no amador também. Mas é muito... Olha, o Praiano de Arambaré está de parabéns. Lindo, lindo. A organização do Praiano de Arambaré é perfeita, né. E a Quintapes, vou falar quem nos apoiou, né, porque isso é muito importante, né, incentiva. Foram vários amigos, assim, que a gente procurou. Por exemplo, o Talésio nos ajudou. O Gé da aviação, né, Dio Aviação. A Deise da Loja Exclusiva, que é a nossa amiga. A Norsul, né, que é a empresa onde eu trabalho, que foi o nosso maior patrocinador, assim. Também nos ajudou o Ademilson, da Agropecuária de Sentinela, que também é nosso cliente lá e incentiva também o esporte. E tem outros troféus ali também, que é do campeonato que teve... Esse aí é o Integração, que teve no Arrozão, que é... Daí esse aqui a gente participou, eu participei como organizadora. Eu e a Dudu, nós organizamos porque nós éramos acima, né, da idade. E aí a gente foi campeão lá. E esse aqui foi outro que a gente jogou em Camacuã, que foi futebol sete também. Campeão feminino, encontro regional de gremistas. É, foi um... Você é gremista ou colorada? Eu sou coloradíssima. Coloradíssima. Deus o livre, né, Betão? Deus o livre. E Betão já corre, já ela já se diz o contrário. Não, mas antes do Betão, meu pai e meu irmão foram as pessoas que me ensinaram a amar o time, o meu time de coração, né, o Inter. Tem tanta coisa boa para os pais e a família ensinar, né, mas cada um, cada um, né. É verdade. Deus o livre. E esse aí é da corrida daqui de Tapes. Que já é corrida. É, que eu fiquei em primeiro lugar na minha categoria. E minha outra paixão, esse aqui é da Rusca, a primeira Rusca que teve desde que eu vim para cá, né. Que foi uma... Do Fogo de 2015. Foi da Outro... Foi uma homenagem que fizeram ao Doutro. Ah, o Doutro Pereira, sim, eu conheci o Doutro Pereira. O Doutro Pereira já tinha uma certa... Não era muito... É, mas já tinha, acho que seus 60 anos e ainda corria. Era um exemplo de Ruscas aqui em Tapes aqui, né. Exatamente. Infelizmente, nos deixou precocemente. Um exemplo. Assim como o Marcelinho, né. Sim. Que é um exemplo aqui em Tapes, né. Exatamente, um grande exemplo. Para se inspirar. E também vai ser pauta de entrevistas aí. É professor. Aí, como é que... O que surgiu primeiro? A Anadiasca no futebol ou a Anadiasca na... Então, foi paralelo, na verdade. Rústica, eu tenho... Eu comecei na escola mesmo, né. Participei, eu lembro que eu participei três anos seguidos. Sim. E os três eu ganhei. E tenho também 96... Quando eu participava da escolinha de futebol lá na Faço, em 96 nós fomos campeãs regionais. E eu tenho, inclusive, ali a medalha e o troféu que eu não trouxe de goleadora e de destaque. Ah, paga, goleadora. Bem novinha, né. No futebol eu ia te perguntar, tu joga na frente, joga na defesa, joga na frente. Joga na frente, né. Joga na frente, é estilo guerreiro, estilo goleador. Ah, estilo guerreiro. Não, né. Não estou assim. E a corrida é outra paixão, é assim, é uma coisa que eu preciso, não consigo treinar como gostaria, né. Como eu vejo as outras meninas aqui que conseguem treinar, que se dedicam. Eu não tenho conseguido isso em função de trabalho, família, faculdade. O que te exige mais treinamento, tu acha, para o atleta, o futebol ou a corrida? O que te prepara, o que tu tem que se preparar mais para... Olha, eu acho que mais é a corrida mesmo, né. Corrida tu exige mais. Exige mais. Tu exige cuidar mais da tua alimentação. Eu acho que os dois, na verdade, né. Sim. Mas a corrida acho que exige mais. Corrida é mais tempo. Mais tempo, mais resistência, né. Aqui tem um X de medalhas, mas tu tem muito mais. Quanto tempo tu já está na corrida? Na corrida, participando, assim, de fora da escola, tu diz? Isso. Olha, eu não posso falar que eu entrei na minha idade. Acho que até pode contar o tempo de escola. Bom, tu que sabe, quanto mais tempo, mais... Eu não sei, eu preciso ver aqui. Acho que é desde 90 aí. Deixa eu ver se eu acho mais uma aqui. O tempo dessas medalhinhas, eu jogava o velho de bola e eu ganhava essas medalhinhas. Essas aqui entregam, né. Essa aqui é de 95. 95, 96, é isso aí. É, essa é a época que eu já participava. Eu participava na escola, né, de rústica, 50 e 100 metros. Olimpíadas do SESI, prefeitura, ó, primeiro lugar feminino mirim, 100 metros. Aí depois, eu fiquei, quando eu vim pra TAPES, eu só corri assim por, né, por... Sim. Porque pra mim é uma terapia, né. Por rodo, né. Aí eu voltei a participar nessa primeira rústica aí do Doutro. Sim. Aí depois comecei a participar de mais corridas, né, porque aí tu vai, é um vício que vira, né. Participei de rústicas do CPOR, três anos seguidos. Participei das rústicas, das aqui de TAPES, né, cinco, dez. Sim. Qual a outra? Tem uns medalhão grandes aqui. Participei da Corrida Colorada, que essa medalha é linda. Ah, muito bonita, a mesma medalha. Depois não teve mais corrida. Essa aí foi a última que eu participei, dos dez anos. Dez anos do Mundial. Essa aqui foi em 2016, então... 2016. É, 2016. E aí tem aqui o meu orgulho, que é a maratona de punta, né. Essa tem uma história... Pra deixar bem claro, eu não corri a maratona, que tem as categorias, né. Que é livre pra falar sobre essa história. Pois é, teve uma polêmica, né. Que livre. Na maratona tem cinco, dez, vinte e um, que é a meia maratona, e quarenta e dois, que é a maratona, né. Cinco e dez é considerado rústica. Eu participei dos cinco quilômetros. Pra mim, participar da maratona, daquele evento que tinha mais de quatro mil pessoas, pra mim aquilo foi, assim, uma realização. Uma realização, né. Me organizei pra isso, porque é um custo, é tempo, né. Não consegui me dedicar ao treino antes, né, muito, como eu queria. Mas participei, completei a prova, completei os cinco quilômetros. Não foi no meu melhor tempo. Fui muito criticada por isso, porque quando eu postei uma foto com a minha medalha, e sendo, pelas pessoas que eu conheço, né, parabenizada por eu ter participado, que era a minha intenção, era participar, não era ganhar nada, era participar, sempre foi um sonho, e vou participar esse ano de novo, se Deus quiser. Fui muito criticada porque eu não tava no meu melhor tempo, né. Mas, eu entendo, né, as pessoas. É que, assim, eu não revidei nem nada, porque, pra mim, o que eu senti lá, ninguém vai me tirar, né. Nunca, ninguém vai tirar. Então, pra mim, foi uma realização, foi maravilhoso. Então, eu queria deixar claro, bem claro isso, que não foi o meu melhor tempo, mas o meu objetivo, que era participar, eu concluí, né. Valeu, claro, e outra representou. Olha isso, imagina. Representei, né. Representou, tá aqui, ó, Punta de Leste. Tá na minha história, né. Tá na história, tá na história. Isso aqui ninguém tira, quanto a fatos não há argumentos. Exatamente. Né, é bem assim, tem umas muito bonitonas aqui. Essa é linda, essa é da Rústica do CPR de 2017. Olha aqui. Que foi a última que eu participei. A última que tu participou. Olha, certamente essa daqui, a mais especial pra ti, né. A mais especial. Mas, do futebol aqui, seria essa do Praiano? É, essa do Praiano. Porque foi assim, ó, essa de 2019, né, agora, 2019. A gente não ia nem participar, porque tava sem patrocínio, o time tava meio afastado, assim. E aí, eu e a minha amiga Marilda, que é a cabeça do time lá de Camacô, a gente sentou e conversou, né, e resolveu que a gente ia botar esse time, a gente ia montar, a gente ia atrás. E a gente conseguiu, e a gente conseguiu ser campeã, né, com todo o nosso esforço, assim, reunindo as gurias, motivando as gurias. Eu, muitas vezes, não joguei, porque tem muitas gurias melhores do que eu. Só que, eu faço parte da equipe, né, não sou ali uma atleta só de um jogo ou de um campeonato, não. Quando eu entro, assim, quando eu compro a briga, eu vou até o fim, entende? E é uma união que a gente fez, uma parceria que a gente tem, e que hoje mesmo a gente tem três nomes de time pra jogar. Que é o Arsenal de Camacô, o NorSul aqui de Itapes, né, que é a minha empresa, empresa que eu trabalho, e a PF, que é um time, que é outra parceria que a gente fez lá com a Bibi e com o Santiago, com as gurias de Sentinela, que a gente jogou o campeonato, a copinha de Sentinela, mas que, infelizmente, a gente acabou saindo fora agora, na sexta-feira. Mas, show organização lá, sete times femininos, como eu tinha te falado, né? É, eu me falo, eu fiquei bastante, porque a gente tem o desejo de fazer uma Copa aqui, uma feminina, né, dar o ênfase, o futebol feminino. E, inclusive, tu vai me ajudar a organizar. Com certeza, com certeza. E eu não tinha, quando eu falo assim, pô, em Sentinela, conseguiram botar sete times, eu falei, pô, que legal, e parabéns aos organizadores. Não sei quem foi, que organizou, não sei o nome do organizador, porque as gurias que tinham mais contato, mas muito bem organizado, assim. Era masculino e feminino, acontece toda sexta-feira, é um campeonato longo, né? Mas, já tá na fase final, mas muito bem organizado. Parabéns aos organizadores. Aqui em TAPS, como é que tu enxerga um crescimento no futebol feminino? Hoje, eu conversava com a Kellen, querida amiga Kellen, Rafaela, advogada, e ela... Que joga também. Joga também, né? Joga de bola, joga bola, joga de tudo. E aí, a gente conversando sobre fazer uma matéria que o TAPS Sports, ele é um programa voltado somente para o esporte local, né? Sim. E aí, surgiu o interesse também, já do próximo turnê, que você sabe, agora no dia 28, vai ter a Copa, a primeira Copa Lagoa TV, ali no Arrozão. Então, a gente vai fazer um de futebol feminino e também um de vôlei, né? Feminino. E como as mulheres vêm sendo protagonistas nessa situação, o futebol, a gente vendo crescendo, usei o exemplo da Ariane, que chegou à Seleção Brasileira. Tem outras meninas e tem a Vitória, ali do Arroio Teixeira, ali, que joga muita bola. Muita bola. Jogou garuchão, jogou. Minhas amigas. Então, a gente vê esse crescimento do ganho. Como é que tu vê aqui em TAPS a questão do futebol, pelo menos o futebol feminino, assim? Aqui dá para a gente não ter... Só teve esses eventos que tu falou, essas Copas que tu falou, mas de um tamanho, assim, eu digo, um praiano aqui em TAPS. Tu acha que vingaria? Olha, eu acho que tem muita guria que joga bola em TAPS. Muita. Tanto é que a gente reúne os times e sai para fora para jogar. Porque aqui em TAPS, infelizmente, não conseguiu ainda montar um campeonato que seja todo ano, entendeu? Que tenha, ó, de praxe todo ano aquele campeonato. Eu acho que tem que ser mais valorizado isso. Mais visto, que alguém tenha, como vocês, de repente agora vocês vão ser pioneiros nisso, entende? Colocar um praiano feminino, colocar... Nem que não seja... Se não der cinco, seis times, der dois times, faz então aquelas inter... Entre os jogos, né? Sim, sim, sim. Mas que coloque o futebol feminino à vista, entendeu? Sim. Porque, assim, ó, Ariane é um exemplo. É uma pessoa que está colocando o nome de TAPS fora daqui. Uma guria humilde, que é minha amiga, adoro ela. A Vitória é outra, é uma baita jogadora. Se a Vitória tivesse mais apoio, a Vitória estava jogando fora. É verdade. E tantas outras aí que têm talento que não têm oportunidade de mostrar o seu futebol ou não têm oportunidade de participar de uma peneira, por exemplo. Sim. Que está tendo... É muito comum, né? Feminino. Feminino. Por exemplo, os jogos... Agora o Inter está jogando o Brasileirão, né? Brasileirão. Feminino. Feminino. Como é que é... Tu não paga ingresso, tu leva um quilo de alimento. Só que não é tão divulgado. Se fosse divulgado a metade da divulgação que tem o masculino, com certeza ia lotar o estádio. Então falta evoluir muito o futebol feminino, mas eu tenho certeza que está caminhando, pelo menos aqui a gente pode enxergar isso a longos passos. E que fique de exemplo a cidade de Itapes e para outra cidade da região, campeonatos femininos como esse aqui, como o Praiano de Arambaré, como essa Copa que foi realizada por Sentinela aqui, né? E quem sabe Itapes também não pode ter uma evolução bem grande aí nesse quesito. É, então, era para ter um torneio, um campeonato que ia ter o feminino na Rosão, né? Só que o problema é que, assim, ó, são meninas novas, não tem um time estruturado, tipo assim, que tu tem um caixa. Sim. Então, o valor da inscrição era muito alto. Muito alto. Muito alto. Era muito difícil. Era o mesmo valor do masculino, por exemplo. Então não tinha como. Ficava difícil mesmo. Então é isso que tem que ver, entendeu? Ser mais acessível. Tem que possibilitar, como é que eu vou te dizer, assim, fazer maneiras de que aconteça, entende? E tem que facilitar para elas, né? Facilitar. Isso, exatamente. Essa é a palavra. Tem que facilitar. Facilitar. Eu, assim, ó, eu sou uma incentivadora, assim, do esporte em qualquer nível, principalmente de mulher. No momento que tu baixa o valor de uma inscrição, no momento que tu dá uma, faz alguma coisa. Isso é um incentivo a vir mais times, né? Exatamente, exatamente. No momento que tu já sai no mesmo fato. Não pode sair do zero. Futebol feminino, digamos, tá começando do zero ali e já pega ali times que, ô, tu anuncia um campeonato, sobe de time aqui em Itapes, 10, 15 times aqui em Itapes querendo jogar. Mas tem gente que tá acostumada a jogar campeonato aqui em Mariana, em Sertão, em Sentinela, tudo que é lugar e já tem exatamente, já sabe o valor, já tem um caixa ali. Aí tu começar com as mulheres, não que não cobre, pode até cobrar, mas começar do mesmo patamar do futebol masculino. Como, eu acho que eu te passei, né? A gente vai participar agora, domingo, de um torneio do Tiririca. Torneio de Páscoa no Tiririca, de futebol de salão. Uma premiação. A premiação, primeiro lugar, 10 quilos de costela. Só que a inscrição, por feminino, é 50 reais. Sim. É irrisoto, assim, né? Mas é pra quê? Pra te juntar, galera, participar, valorizar, né? Sim, terceiro lugar, um fardo de cerveja. Um fardo de cerveja. Bem raiz mesmo o campeonato, mas olha o valor, 50 reais o masculino, se não me engano, 70, feminino 50. Um valor muito bom aí pra incentivar, né? Integrar, incentivar, porque nesses campeonatos, o melhor de tudo do esporte, né, em geral, é que tu conhece muita gente. Tu te envolve, é muito legal. Bom, é nessas que vocês conheceram também, esse pessoal de Camacô. Sim, é uma família, né? Família Arsenal, a gente costuma falar, né? E a gente, as gurias aqui também são muito parceiras, né? A gente combina, tá, vamos jogar tal dia, vamos, vamos, se organiza e vai. Uma ajuda a outra e não tem ruim, sabe? Não tem ruim. Charqueadas é maior que tá. Como é que tá charqueadas em questão de futebol feminino lá? Olha, charqueadas eu acho que agora tá meio parado, assim. Acho que Arroio dos Ratos que tá mais desenvolvido, é Arroio dos Ratos, Butchá. Ali tá tendo sempre campeonatinho, assim, inclusive eu tenho os contatos lá, as gurias sempre mandando convite, só que não deu ainda, mas a gente vai se organizar e vai. Lá, porque o Saquinho, a Samanta, eles vão ter que nos receber lá. Vão ter que receber. Eu, no tempo de Guribão de Bola aqui, a gente foi jogar uma segunda fase, era em Butchá. E era, eu nunca vou me esquecer daquele, não sei, não era ginásio, o campo era na rodoviária. Era do lado da rodoviária, assim, era um bagulho bem estranho. Era o campo do lado do ginásio, não era? É, o campo do lado do ginásio. É, eu só não sei, não lembro o nome. É, mas olha muito, tinha uma arquibancada, assim, inclusive, tinha uma arquibancada de concreto, sendo um bagulho bem estranho, assim, mesmo que a próxima rodoviária. E a gente foi desclassificado pra Rua do Rio. E charqueadas, a gente tem um time de 96, né, não posso falar muito, mas... E aí tem as gurias lá que a gente se reúne, assim, agora há pouco tempo a gente fez, 96, né, já fazem três anos isso. 96, 2016, a gente se encontrou pra fazer os 20 anos. 20 anos do campeonato. Aí tem lá as minhas amigas, a Rose, que ela é árbitra de futebol, um exemplo, minha amigona. A Dani, que além de jogar futebol, que a gente ia pra escolinha todo sábado, ela ia lá em casa, a gente ia de bicicleta lá pra fazer sempre, nunca me esqueço disso. Ela é corredora, assim, superação, ela sabe disso. E todas as outras, né, que fizeram parte da minha vida, vou levar pra vida inteira, a gente tem que marcar outro encontro, inclusive, pra rever isso, né, pra matar a saudade. Porque é muito bom, isso fica, né, pra vida. Tu vai relembrando, e aí eu tenho a Antônia, que eu tento passar tudo isso pra ela, né, pra... Quantos aninhos ela já tá? A Antônia tá com sete anos. E tudo que eu posso, todos os lugares que eu posso levar ela, do esporte que eu vou fazer, eu levo ela junto. Porque é uma forma de incentivo, né? Sim, claro. A gente vê as crianças hoje em dia tão sedentárias, no celular, e nisso, naquilo. Então, o esporte sempre... Eu sempre tento colocar o esporte... O esporte, ele muda a vida das pessoas. Além de te fazer um bem, né? Tu muda a vida das pessoas, né? E ela gosta? Ela gosta. Ah, que coisa boa, coisa boa. Colorada também, né? Não tem como não ser. Coloradíssima. Não tem como não ser. Já tem até um tênis de futebol de salão. Eu ia te perguntar se ela gostasse mais de correr ou de jogar bola. Ela não se deteniu muito ainda. Pergunta, ela... E ela participou da maratona lá em Ponta. Porque no sábado... A corrida foi no domingo. No sábado teve a Kids, né? Sim. E ela participou. Tem uma foto dela lindíssima lá em casa, ela participando. É coisa boa. É uma forma de incentivar, né? Espero que no futebol, se ela resolva jogar futebol, puxe o futebol da mãe, não o futebol do pai. Não do pai, né? Que nunca joga nada e sempre... Eu acompanho o Betão nas redes sociais e o Betão sempre... Quando ele se faz uma reunião com o pessoal dele lá de Charqueadas também... É, verdade. Chega uma semana ali e ele sempre posta que se lesionou, que se machucou. Pode perguntar, ó, pros amigos dele lá, o Saquinho, o Ricardo, o Márcio e quem mais? Quem é outro? Pergunta pra eles quem é que ensinou o Betão a fazer gol na faça. Pergunta! Ah, tá gravado isso daí, hein? Meu Deus! Fala, foi tu que ensinou o Betão. Foi eu, né? Que ensinei ele a fazer gol. O Betão se apaixonou pelos teus gols, pelo teu futebol. Eu acho que o que ganhou o Betão foi o teu futebol. Ah, acho que sim. Isso, Betão, querido. Querida, qual é os teus próximos de vocês no torneio agora aqui, no Tirico e nas corridas? Qual é a próxima? Nas corridas tem agora dia 28 de abril em Charqueadas. É uma corrida do Sesc, que é uma homenagem, assim, de aniversário de emancipação de Charqueadas. Quantos anos tem Charqueadas? A minha idade. Posso falar? Pode, pode. 36 anos. 36 anos é Charqueadas. Não, desculpa. 36 eu tenho. Charqueadas se emancipou em março de 82 e eu nasci em setembro, então já tem 36. Já tem 36. E depois eu tenho outra corrida, que é em Santa Catarina, daí no Rosa. Vou participar dia 4 de maio. Ih, maravilha. Vai vir divulgar aí também os resultados aqui. Com certeza. E o torneio tem aqui, né? No Tiririca agora aí já. O torneio é domingo agora, torneio de Páscoa. Domingo agora, torneio de Páscoa. Isso. E, bom... Espero que a próxima vez que eu venha aqui, eu consiga trazer uma medalha de participação, pelo menos, de um torneio em TAPS, né? Não, mas com certeza. Feminino. Com certeza. Com as meninas daqui, que tem tanto time, que a gente consegue montar. Não, mas a gente vai conseguir, inclusive, já te pedir, tua ajuda já. Vamos organizar, sim, um torneio feminino. Nem que a gente coloque... A gente chame esse pessoal de fora, que tu tem amizade, pra gente fazer um torneio bem legal. E, com certeza, já tô dando a palavra, com certeza a gente vai fazer. Só aguardar passar isso do dia 28, a gente já vai organizar o feminino, também o vôlei, né? E porque a gente... Quem sabe, aí, quando vê até uma rústica aí, porque é da política da Lagoa TV e principalmente desse programa, o TAPS Esportes, quando eu resolvi sentar com o Luciano, a gente já viu criar o TAPS Esportes, era não somente noticiar o que tava acontecendo no esporte tapense, né? Com os atletas daqui, que a gente tem tanto atleta que corre, tem tanto gente que joga futebol, tem tanto time de vôlei, tem o pessoal da canoagem, né? Tem o pessoal da luta, tem o pessoal de tudo aqui, o pessoal do Andebol. Então, o nosso negócio era não somente noticiar, mas também incentivar. Então, essa Copa Lagoa TV, a primeira que a gente vai fazer agora no dia 28, vai ser transmitida ao vivo, toda ela transmitida ao vivo, com placarzinho. Isso a gente viu ali hoje já, placarzinho na tela, com o nome das equipes, como se fosse mesmo transmitido por uma emissora. A gente vai fazer a transmissão, vai ter o craque da galera, tudo isso a gente vai fazer com o futebol feminino também. Vamos fazer com o vôlei, a gente vai fazer, quando vê futuramente, aí uma rústica, com o apoio dos nossos parceiros, né? Inclusive, agradecer aí o Mosman Lachman, escritório de advocacia, que é o parceiro aqui do Tapes Esportes. E agradecer a ti, que a gente tanto custou fazer essa entrevista no horário ali, era que não dava, não dava, não dava. E agradecer a ti e dizer que o espaço está sempre aberto aqui e eu quero que tu traga tuas conquistas aí, pra gente noticiar e eu conto com a tua ajuda pra gente fazer o campeonato, aí seja o praiano, seja o campeonato em quadra fechada, seja o que for, do futebol feminino aqui na cidade. Eu que agradeço, né, pelo espaço da Lagoa TV, né, pela tua paciência por ter me guardado pra gravar e dizer que, de novo, né, que eu sou uma incentivadora do esporte, pra mim, eu não sei como seria a minha vida se eu não jogasse, se eu não corresse, mesmo que 20 minutos que eu saia pra correr e dizer que eu tô sempre à disposição pro que precisar, pra organizar, pra fazer contato, pra divulgar pro que precisar. E é isso aí. Te agradeço, eu que te agradeço. Lembrando que todo corredor, todo atleta sempre precisa de apoio, né, então a gente vai colocar o telefone da Anadias Canatela pra quando precisar fazer um apoio aí, quer apoiar o time das meninas, né, o Arsenal, o Arsenal que vai jogar a Copa. É Arsenal Barra Nour Sul. Arsenal Barra Nour Sul. Uma parceria. Se quiser ajudar o time das meninas, entre em contato, vou botar o número da Anadias Canatela. Quando ela tem as corridas fora aí, tem um gaspo aí pra Punta de Leste, aí quer patrocinar. Uma atleta da Tapês tá levando o nome. Tô dando um exemplo pra Punta de Leste, mas também tem aqui no Rosa, onde ela vai, tem em qualquer outro lugar que tem gaspo. Então tá aqui na tela o telefone. Até porque as inscrições das corridas são caras, né? São caras, exatamente. E a gente vai no amor mesmo, né? É, não, mas aí tem o gaspo, a gasolina, tem estadia, já leva a pequena junto também, porque a mãe tem que levar. Então, quem puder ajudar, né, sempre patrocinar e ajudar o atleta. Lembrando que no dia 28 fica todos convidados a ir até o Arrozão, né? O ginásio do Arrozão, a entrada ali é gratuita. Se quem quiser voluntariamente levar um quilo de alimento não perecível, beleza. Mas a entrada gratuita será das nove da manhã até nove horas da noite. Antes disso, mas o horário de nove horas da noite. Vai ter segurança, vai ter bombeiros voluntários, tem a Copa com cervejinha, com salgados e o campeonato inteiro vai ser transmitido ao vivo. Tchau. 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 Tchau.